A luta principal do UFC 251 deu a lógica e o pragmático campeão Kamaru Usman passou sem sustos pelo desafiante Jorge Masvidal. Foi excitante? Não. Emocionou a todos? Tampouco. Pra falar a verdade, foi cerca de 10 minutos de abraço apertado contra a grade e pisão no pé. Mas ei, se por um lado muitos acham chato, não tem como dizer que o rabibão 10kg mais pesado não é eficiente, contido, sereno e profissional. A impressão é que todo o drama e falatório de instigadores profissionais como Magidal e Covington afetam ele zero, nada. Com o regulamento de baixo do braço, Usman basicamente dominou um cara menor, né, que não é grande pra categoria e que pegou essa luta há 6 dias. E fez isso seguindo aquela velha cartilha do bom wrestler contra striker perigoso. Primeiro round, 100% isometria, pra cansar, queimar o braço do rival e tirar o seu poder de nocaute. Nos raros momentos de trocação em campo aberto, Usman tava 100% do tempo fintando a queda, ameaçando mudar de nível. Isso automaticamente fazia o Magidal baixar a guarda pra defender a queda e tirava toda a sua desenvoltura na trocação. Dois dos três jurados marcaram todos os rounds para o Usman, 50 a 45. Eu tive um pouco mais de boa vontade com o descendente de cubanos, marquei 4 a 1. Curioso que pro Magidal também não foi terra arrasada, sem o preparo ideal, ele não foi amassado, não sofreu muitos danos. Só um pequeno corte em cima do olho direito. Conseguiu também defender a maioria das quedas de um excelente wrestler, talvez o melhor da categoria. Enquanto tinha fôlego, levou perigo, especialmente no primeiro round. Diria, inclusive, que a defesa de quedas do Magidal evoluiu bastante desde a luta contra o Demi Amaya e que ele foi melhor contra o Usman do que o ex-campeão Tyron Woodley. Ele ainda foi o lado A do maior pay-per-view do ano até aqui e embolsou alguns milhões de dólares. Na entrevista após luta, Usman definiu bem a situação, abre aspas. Chamam ele de criado no jogo por um motivo, ele está sempre pronto pra lutar. É um adversário duro, só que em relação à competição, estou a alguns níveis acima. A vitória de Usman naturalmente soaria como música para os ouvidos do brasileiro Gilbert Durinho. Não fosse um pequeno detalhe, o campeão pediu um tempo fora pra poder curtir a família, a sua filha. Dependendo de quanto tempo for, o brasileiro pode precisar fazer mais uma luta, provavelmente contra o Leon Edwards. Dana White disse que não, que o brasileiro é sim o próximo. Vamos ver então como funciona esse timing. Independentemente de quem venha, o recado é muito simples. Usman é muito, muito difícil de ser batido com 77 quilos. Não é à toa que ele está invicto no Ultimate e acabou de empatar a melhor série de vitórias do lendário Jorge Sampierre nessa categoria. 12 consecutivas. Ele é muito forte pra categoria, domina o meio campo, não cansa, não se abala e não tem medo de rejeição do público, de vaias. É daqueles partidários de que não existe gol feio, o que importa são os três pontos. Tanto que dos quatro caras que pra mim tem alguma chance contra o Usman, Durinho, Covington, Wonderboy e o Leon Edwards, dois já foram derrotados. Quanto a Majidal, acho capaz dele voltar pro circuito da popularidade. Talvez saia revanche contra Nate Diaz, Majidal que tá na capa do próximo game, o jogo do UFC, UFC 4. Ele e Israel Adesanya, campeão invicto. Se não for isso, minha sugestão é fazer o duelo dos ex-amigos atuais inimigos com o Kobe Covington. Inclusive, eles podem ser os treinadores da próxima edição do reality show The Ultimate Fighter, já que o Adesanya não parece estar muito afim. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre essa sonolenta luta principal? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Também falei sobre a dolorosa derrota por nocaute de José Aldo Júnior para Peter Ian. É fim da linha pro brasileiro? Vocês conferem tudo clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre. Ah, e nesse domingo vou falar sobre a derrota do Max Holley pro Volkanovski e a vitória da Amanda Ribas. Então fiquem aqui comigo no sexto round. Abração e até a próxima. Abração e até a próxima.